Música Caras e caros espinhenses, A requalificação do canal Ferroviário de Espinho é essencial para harmonizar o quadro urbano do município e normalizar a vida dos cidadãos, dos comerciantes e dos nossos visitantes. Acompanhei hoje de forma próxima esta empreitada e estamos a trabalhar para corrigir os erros detetados como a remoção do elevador a meio da Rua 33. É muito importante melhorar a manutenção dos espaços verdes que, entretanto, já estão concluídos. É importante também coordenar esforços com todas as entidades externas envolvidas no processo e temos a expectativa de poder ter a Praça do Progresso e o Parque de Estacionamento Subterrâneo prontos e ao serviço da comunidade ainda antes do final do ano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto